A Apple não poderá mais vender iPhones sem carregador no Brasil e deverá pagar uma multa de cerca de US$ 2,5 milhões ou mais de R$ 12 milhões. A informação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que acusa a empresa americana de prática discriminatória. Em nota publicada no Diário Oficial, as autoridades ordenaram a suspensão imediata do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria. A medida tomada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor anula as permissões de venda de todos os modelos iPhone 12 e 13. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também ordenou que a empresa californiana pague uma multa de aproximadamente R$ 12 milhões. A empresa alega, segundo as autoridades, que a decisão de não fornecer carregadores junto aos telefones corresponde a um compromisso ambiental. Mas o Ministério determinou que não há demonstração efetiva de proteção ambiental ocorrida em solo brasileiro decorrente da medida da Apple e acusou a empresa de uma prática discriminatória sobre os consumidores, realizada de forma deliberada. O Ministério da Justiça e Segurança Pública